E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do canal da MTED e trago novidades sobre a renovação da linha de caminhões médios da Peterbilt. Tem muita novidade, o que vale a pena principalmente você conhecer são as novas informações, novas nomenclaturas, ou seja, tem nova caixa de transmissão, muda alguns nomes ali que vocês estão acostumados e isso realmente é importante porque é uma mudança global aonde a PAKAR atua. Então, vem comigo que eu conto tudo para você sobre esse caminhão e essas mudanças de nomenclatura dos produtos PAKAR. A Peterbilt revelou os modelos 535, 536, 537 e 548. Os novos caminhões médios foram desenvolvidos do zero e do início do projeto até o lançamento foram 5 anos de desenvolvimento. Os clientes norte-americanos já podem reservar os veículos, mas as entregas ocorrerão somente a partir de junho deste ano, 2021. Os modelos Peterbilt 535, 536, 537 e 548 serão equipados com a nova transmissão automática PAKAR TX-8 de 8 velocidades, sendo capaz de monitorar mudanças na inclinação da estrada, aceleração do veículo, demanda de torque, peso e carga do motor para manter o caminhão na faixa mais econômica. A nova caixa promete entregar uma economia de combustível de até 5% sobre a geração anterior. O motor é o PX-9 com potências de 260, 350 e 360 cavalos. A transmissão automática PAKAR TX-8 incorpora o sistema Auto Park Locking de segurança que ativa automaticamente o bloqueio de estacionamento caso o motorista se esqueça. Em seguida, um amortecedor duplo de torção permite o travamento antecipado da primeira marcha para mudanças mais suaves e aceleração mais rápida. A unidade mecatrônica e a unidade de controle de transmissão TCU são combinadas em uma unidade dentro do cárter para facilitar o serviço. A partir de agora, todas as transmissões PAKAR assumirão a designação TX. Então a caixa de 12 velocidades, por exemplo, passa a se chamar TX-12. O eixo motriz PAKAR-40K também muda de nome e passa a se chamar DX-40, enquanto o eixo direcional passa de 20K para se tornar o FX-20. Então essas mudanças são realmente significativas porque elas serão adotadas em toda a operação global do grupo PAKAR. Mais cedo ou mais tarde, vocês verão esse tipo de mudança aqui no Brasil, ainda que os produtos da DAF não utilizem um trem de força completo do grupo PAKAR, e sim apenas o motor MX. Agora vamos falar do design dos novos médios da Peterbilt. A sua ampla cabine de alumínio possui largura de 2 metros e 10 centímetros, sendo 20 centímetros maior do que a geração anterior. A altura interna chega a 1,87 metros. Tais medidas permitem que o motorista trabalhe confortavelmente, além de bancos para mais dois ajudantes sem aperto. O acesso à cabine se faz por degraus tipo escada, não vertical e alças de apoio serrilhadas. As novas portas de fechamento automático apresentam janelas maiores, além de terem três posições de altura. Internamente, possui bancos com acabamento em tecido ou vinil e ajuste de altura para os ajudantes. Conta com três porta-copos e 130 litros de espaço de armazenamento superior e na porta. O layout do painel do modelo 535 e do modelo 536 é totalmente personalizável e possui espaço para a instalação de medidores opcionais, interruptores e outros itens. As informações do digital display driver são fornecidas em um painel de instrumentos com velocímetro analógico e tacômetro, além de um display digital de alta resolução de 7 polegadas, totalmente integrado ao sistema ADAS do caminhão, ou seja, mitigação de colisão, aviso de saída da faixa, bem como o sistema TPMS. Outras funções incluem uma verificação do sistema e um resumo da viagem. A Peterbilt destaca que o chassi é personalizável e facilita a instalação dos diferentes tipos de implementos. São duas opções de capô, sendo um capô profissional, metal tripartido com uma grade fixa ou capô aero SMC tripartido para máxima visibilidade. O para-choque é montado frontalmente no chassi, podendo ser cromado ou pintado, que conta com conjunto óptico, duas opções de reboque e outros itens. Viu só? Novidade para o mercado norte-americano. Estamos falando do segmento de veículos médios. Muito interessante essa renovação da Peterbilt. Obviamente já estava precisando disso para este segmento, afinal outros concorrentes deles já têm novos produtos para este segmento. Já trouxemos aqui algumas novidades nesse sentido. Mas o que realmente é importante são essas mudanças de nomenclaturas dos componentes do trem de força TACAR. E é isso aí pessoal. Antes de me despedir de vocês, devo me desculpar pelo excesso de barulho, de ruídos que vocês estão ouvindo. Tem uma série de obras acontecendo aqui nas proximidades de onde eu estou, e não tenho como isolar o som. Me desculpem, tem igreja em obras, tem condomínio em obras, tem obras na rua, juntou tudo de uma vez, e espero que esse transtorno passe rapidamente. Mas já que você chegou até aqui, muito obrigado, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos do canal MTED, e compartilha, manda para todos os seus grupos, seus zap zap, facebook, linkedin, instagram, telegram, signal, ICQ, em todos os lugares onde você quiser e puder. Beleza? Forte abraço para todo mundo, até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.